Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde a jornalista Amanda Klein fala sobre as divergências com o seu marido bolsonarista. Vale a pena conferir. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Agora eu vou ter de fazer uma pergunta, gente, de fofoca. Fala, fofoca, fofoca. É verdade que seu marido é bolsonarista? É verdade, Amanda Klein. É? É. Gente do céu, mas como que é esse jantar em casa? Às vezes dá briga. Amanda Klein, você é casada com um bolsonarista? Ele se tornou bolsonari, ele sempre foi de direita? Me conta essa história. Ele sempre, ele, né, ele sempre foi de direita. Ele sempre foi de direita. Vocês estão juntos há quanto tempo? Três anos. Três? Quatro. Três anos e meio. Ah, então você já o conheceu sendo bolsonarista. A gente se conheceu um pouco antes da eleição. É, está sendo a minha conta. É porque a gente, foi uma coisa rápida, entendeu? Aí não deu tempo de você perceber. Deu tempo. Não, deu. Mentira, deu. É que a gente nunca imagina a proporção que isso vai tomar. E eu tinha, é, bom, eu também tinha uma, um outro papel. Eu apresentava o telejornal. Mas ideologicamente não se ajusta a você. Não, mas então, mas aí é que tá, Cíntia. Na criação de um filho, como é isso? Mas então... Porque pra ele ser bolsonarista, é porque ele se alinha ideologicamente ao Bolsonaro. O que atrai as pessoas... Mas os nossos valores de família, de como criar um filho, da importância dos pais... Vai deixar o filho escrever ili, nili, todes, gente? Como é que vai ser isso? Meu filho não sabe nem escrever, né? Não, mas daqui a pouco, Cíntia, na hora que der. Não, gente, mas isso é uma bobagem. Não, tá, é um exemplo bobo que eu tô dando. Eu não sei, eu acho que certamente haverá divergências como existe entre pai e mãe na criação de um filho por, sei lá, experiências e valores diferentes. Mas eu acho que no que importa, a gente é muito alinhado. Na educação que a gente quer dar pro nosso filho, na maneira como a gente quer educá-lo, nos valores que são importantes pra nós dois, nas coisas que nós gostamos de fazer juntos. A gente tem vários pontos de convergência. Por isso que eu te falei, não são só divergências, gente. Porque ele vota no Bolsonaro e porque eu não voto no Bolsonaro, não quer dizer que a gente não tenha pontos... Gente, eu já prevejo uma briga. Sabe qual? Qual? A da escolha da escola. Por quê? Por que você vai querer uma escola mais liberal, né, mais... A briga da escola não é nem por isso, não. Não? É pelo quê? É porque eu vou querer colocar uma escola internacional e aí ele vai... Ele até concorda, mas aí ele vai... Não, também quero ver a escola em que eu estudei. É mais por esse lado. Não é nem escola mais liberal ou menos liberal. Pra ensino, eu sou mais quadradinha. Sim, tinha quadradinha no sentido... Eu quero que estude, que sente pra estudar, que tenha um ensino forte. Eu estudei em colégio de freira. A Amanda, eu tô achando que você não é tão progressista assim, não, gente. Eu estudei em colégio de freira, gente. Tinha missa quase toda semana. Tinha dress code, o código de vestimenta. Com a saia determinada, não sei o quê. Entendi. Mas também era um ambiente multicultural, multiétnico, que prezava a diversidade. Então tinha isso também. Mas era um ambiente religioso, tinha freira e padre na escola. Entendi. O que? MW 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 Bambam, 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 bambam!